Um novo medicamento que trata a hepatite C teve o registro liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Daclatasvir é mais eficiente, traz menos efeitos colaterais e o tratamento é mais rápido. A aposentada Heloísa, de 72 anos, contraiu a hepatite C durante uma cirurgia há 13 anos. O tratamento levou um ano, envolvia remédios todos os dias, injeções três vezes na semana e trouxe muitos efeitos colaterais. Eu me sentia muito mal. Eu perdi os dentes, eu perdi o cabelo, eu me sentia muito cansada. Atualmente, cerca de 16 mil pessoas fazem o tratamento para a hepatite C pelo Sistema Único de Saúde. Agora, essas pessoas vão contar com um novo medicamento que teve o registro liberado pela Anvisa. Comparada com outras drogas, a nova medicação é mais eficiente, traz menos efeitos colaterais e tem um tempo menor de tratamento. Nós vamos diminuir o tempo de tratamento de nove meses para três meses. A taxa de cura sobe de 40% o tratamento atual para 90% com o novo tratamento. Os efeitos colaterais são muito menos intensos e, portanto, a adesão dos pacientes, a capacidade de continuar o tratamento vai ser muito maior. Além de tudo, o custo é menor. O custo por tratamento hoje sai por volta de R$ 25 mil por paciente. Nós vamos ter a diminuição para 17 mil, cerca de 17 mil, um pouco menos, por paciente. O que vai permitir passar dos atuais 16 mil para 30 mil pessoas sendo tratadas neste ano e mais 30 mil no próximo ano. Ainda segundo o Ministro da Saúde, o remédio deve estar disponível pelo Sistema Único de Saúde em cerca de seis meses. Além do Daclatazvir, mais dois novos medicamentos usados no tratamento da hepatite C devem ter o registro liberado pela Anvisa e também ser disponibilizados pelo SUS. A partir do momento que o medicamento obtém o registro da Anvisa, nós temos o prazo máximo de até seis meses para que a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica faça a avaliação de qual será o padrão de incorporação desse medicamento para o Sistema Único de Saúde. Só que nós pedimos prioridade, assim como pedimos a Anvisa, também pedimos para a Comissão de Incorporação Tecnológica. Então nós acreditamos que ainda ao longo deste primeiro semestre será possível fazer a aquisição e a distribuição gratuita do tratamento, do novo tratamento contra a hepatite C no âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro. Os sintomas da hepatite C são raros. Os que são mais comuns são cansaço, tontura, enjoo, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Por se tratar de uma doença silenciosa, é importante se consultar com um médico regularmente e fazer os exames de rotina, pois a doença pode evoluir para uma cirrose hepática ou até mesmo um câncer no fígado.